E acabou agora a pouco a apresentação da Mattel lá na convenção de Atlanta, uma convenção onde reuniu os colecionadores de Hot Wheels e claro, a Mattel estava lá presente, mostrando, fazendo uma apresentação, mostrando tudo que vai ser novidade para 2024 e ainda um pouquinho de 2025. Mas calma, vou te mostrar tudo por aqui, vou te explicar tudo que eles mostraram por lá, para você não ficar perdido e você saber de tudo, estou fazendo esse vídeo aqui de noite, quase de madrugada já, mas é o momento que deu para fazer, que a informação ainda está fresca e você precisa ter toda a informação antes de todo mundo. Bom, já vou pedindo desculpa porque essas apresentações, eles mostram lá num local fechado e uma apresentação com slides, então a iluminação fica péssima, eles deixam a iluminação ligada lá e as fotos nem sempre ficam boas, mas eu tentei dar uma melhorada aqui no Photoshop para tentar trazer as melhores cores para vocês. Então, nem sempre eu consegui, me desculpem já desde cara, mas as fotos estavam boas, o problema era o local lá que não era com a melhor iluminação. Bom, antes que eu comece por aqui a moção, um monte de slides, não deixe de se inscrever aqui nesse canal, também vê se você está inscrito lá porque o YouTube está desinscrevendo um monte de gente, também deixe a sua curtida, deixe o seu comentário, me fala aí quais são as miniaturas, quais são os carros que você gostou mais que vão chegar em breve em todas as linhas da Hot Wheels, mostre esse vídeo para algum amigo seu para ele também ficar bem informado e se torne um membro do canal AlterHunted. Vamos ver quais foram as novidades que eles mostraram por lá. Bom, eles começaram com a linha básica, claro, falando aí dos próximos lotes de 2024, e eles mostraram esse DeLorean, sim, ele vai estar de volta aí na linha básica, eu não consegui pegar o que eles estavam falando, mas parece que esse carro passou por uma remodelação, né, já tinha um tempo que ele já tinha sido lançado no ano passado, mas eles voltaram agora com um novo mod para ele. Tem também esse Liberty Walk Silhouette Works GT Nissan 35 GT-RR Version 2, que é um dos nomes maiores aí que tem de miniatura na Hot Wheels. Ele também vai estar na série aí Dan Now, isso significa que vai ter um carro do passado e um carro dos dias atuais, né, representando essa série. Esse daqui é um modelo novo, né, o Lamborghini Huracan Sterato. Ela, inclusive, apareceu no último episódio do Grand Tour, né, eles mostrando esse carro, né, que é uma Lamborghini para terra, né, para você com tração 4x4 e tudo mais, bem interessante essa escolha deles. Esse daqui é também um novo modelo, né, esse Nissan Skyline 2000 GT-R Liberty Walk, é o primeiro carro que o dono da Liberty Walk teve, o Cato, e eles fizeram uma homenagem aí e fizeram essa versão tunada desse carro. Quem está de volta também é essa Dodge Van com nova decoração, né, é um modelo aí que muita gente curte. O Nissan Skyline GT-R R33, ele volta, ele já tinha saído nesse ano em branco com a decoração do Godzilla e ele volta agora com uma nova cor, com uma nova padronagem de cor aí, os fãs dessa miniatura vão adorar isso. Esse Drag Mark é um modelo que já tinha saído no ano passado e ele estava retornando agora também. Repare que nesses slides ele mostra em que lote que vão sair esses carros, então a gente já fica aí mais antenado. Essa daqui é bem interessante, né, é uma perua Volkswagen, é uma T3, né, a gente teve aqui no Brasil a T1, a T2 e a T3 a gente não teve. Ela saiu lá na Europa, mas essa daqui é uma versão toda de corrida, tal, de competição, eu acho que ficou bem legal e é uma perua da Volkswagen, né, então é sempre bem-vinda. Tem esse Ford GT Race também da série Dan & Now, isso significa que também vai ter um outro Ford GT nessa série. Isso daqui é bem interessante, né, essa Deora 3 da série Dan & Now, ela faz par com essa Deora 2. Olha só o carro aí dos Acceleracers. Pois é, esse carro ele nunca saiu, foi o único carro que não saiu na série Acceleracers de 20 anos atrás, né, no desenho de animação dos Acceleracers, mas finalmente eles fizeram na linha básica. Ele só tinha saído agora, recentemente, como um NFT, muita gente ficou doida da vida porque NFT é uma coisa difícil e cara de você conseguir, mas eles fizeram uma versão da linha básica pra esse carro, muita gente vai gostar dessa novidade. O Porsche 911 Rally também é uma novidade, né, um novo modelo, bem legal que eles fizeram isso daí, e eu tenho certeza que também vai ser um modelo bem interessante. Esse Paganizonda R, nessa cor aqui, é uma versão das lojas Kroger, é uma versão exclusiva das lojas Kroger, ele vai sair mais pro final do ano, que sempre chega lá mais no final do ano, mas esse daqui vai ser uma versão exclusiva dessas lojas. O Viper SRT-10 ACR, ele tá voltando, né, ele já tinha saído algumas vezes no passado, mas agora ele tá voltando pra linha básica. Esse daqui também é um novo modelo, o Ford Mustang Dark Horse. É o primeiro Mustang atual que eles estão fazendo. O último Mustang que eles tinham feito era de 2021, ele já mudou a cara dele, e essa daqui é uma versão nova do Mustang, é uma versão mais potente do Mustang, então eu já estava sentindo falta, e agora ele tá voltando aí pra linha básica, e provavelmente o ano que vem ele vai ser um super tirante, né. O Mazda RX-7, ele vai ter uma cor, ele vai sair em branco em breve, e essa daqui é uma versão exclusiva, essas cores daqui são exclusivas também das lojas Kroger, então vamos ficar de olho pra ver o que vai aparecer. O Porsche 911 Turbo 3.6, ele vai sair em preto ainda nesse ano, preto metálico, e vai sair em branco e vermelho também, como uma versão especial das lojas Target, então essa versão aqui é exclusiva das lojas Target, vai aparecer em breve também. Assim como esse BMW M4, M4 ou M3? Estranho isso daqui, acho que é um M3, né. Ele vai aparecer nessas cores, lá nas lojas Target também, então vamos ficar de olho, porque não chega aqui no Brasil, mas de qualquer forma é bem interessante a gente ver. O Kroger Eliminator, fazia tempo que ele não aparecia, ele vai voltar pra linha básica também. Esse daqui é um super tirante, né, a gente já tinha mostrado ele aqui, inclusive no programa de hoje, né, de domingo, o Terrantes News vai mostrar mais fotos desse carro aqui, a gente já sabe dele, ele vai ser o super tirante do lote P, e o que mais? Tem esse Honda S800 Racing, que é um novo modelo também, né, a gente já tinha visto outros Hondas, mas esse daqui é um novo modelo, ficou bem bonitinho esse carro, né, uma boa novidade. Esse Ford GT40 Mark IV, também legal, né, ele é uma versão em zamaki, que vai sair só exclusiva do Walmart, então a gente já tá sabendo aí, que esse GT40 vai fazer par com o outro GT40, que a gente já mostrou agora há pouco, mas essa daqui é a versão zamaki do Walmart. Outra novidade muito interessante, esse Lotus Type 49, é um carro de Fórmula 1, pois é, a Hot Wheels, de novo, prestem atenção nisso, a Hot Wheels, de novo, voltando com Fórmula 1. Mais novidades sobre isso, mais informações sobre isso, eu dou em breve, mas agora fiquem com essa novidade aqui, que é esse belo carro, né, feito aí pelo Colin Chapman, e ele é um novo modelo, e ele vai ter tanto nessa versão com o número 5, quanto com o número 4. Então, bem legal essa novidade, é um novo modelo, e aqui a gente tem mais super tirantes, né, a gente tem aqui esse Nissan 180SX Type-X, que eu já tinha mostrado por aqui, ele vai estar no lote M, né, o super tirantes do lote M, e essa Chevy Silverado vai ser o super tirantes do lote Q, então agora a gente já sabe de todos os super tirantes de 2024, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, para você entender tudo sobre essa série. E, olha só, eles deixaram um bônus aqui, o Audi 4, ele vai ser essa versão, não a versão de entre-eixos mais curto, que já foi um super tirantes também, mas essa versão que é mais nova, que saiu recentemente na linha básica, vai ser o super tirantes do lote A, de 2025, então começamos 2025 muito bem, com esse novo modelo. Mudando agora de assunto, vamos falar agora da série Track Fleet, muito legal, né, que eles colocaram, né, esse Volvo 240 Drift Camper, vou falar também dele no Terrence News, desse domingo, tem mais fotos dele por lá, muito legal esse carro, e o Porsche 911 Off-Roader, que é um Porsche também, né, esse daqui é um modelo que já existia, da Hot Wheels, mas legal que ele está carregando uma carretinha, aí com vários apetrechos e tudo mais, para o final de semana, então, bem legal essa série, né, com modelos licenciados, é uma coisa que, com certeza, vai chamar muito mais atenção dos colecionadores. Mudando de novo de assunto, tem essa série Hot Wheels Pull Back Speaders, que os carros, eles estão na escala 1 para 50, e eles, além de você puxar eles para trás, eles saírem correndo, eles também têm algumas peças que abrem e tudo mais, é uma série bem legal, e tem muitos carros licenciados, então tem essa Porsche 911 e 14 Safari, que é um novo modelo, também tem esse Mercedes-Benz Unimog, também que é um novo modelo, bem legal isso daqui, esse Dodge Challenger, Scat Pack, White Body, ele está também um novo modelo, eles só estão mostrando novos modelos, então eles estão investindo bastante nessa série, que realmente é bem legal. Tem o The Machine Velocity, que é um modelo que tinha só na linha básica, esse 2023 Honda Civic Type R, ele também vai estar nessa série, bem legal também, e o 69 Ford Mustang também, legal ter um Mustang, esse 2004 Mazda RX-8 Custom, também é um novo carro, que vai estar lá nessa série, pullback speeders, o 23 Nissan Z Custom, também está nessa série, então é uma série bem legal, eles estão colocando bastante carros licenciados, mas lembre-se que é uma série, numa escala diferente, na escala 1 para 50, então não sei se é muito só para ele colecionar isso. Mudando agora de assunto, tem alguns lotes aqui, que eles mostraram, de séries especiais, que vão estar em algumas lojas, então por exemplo, eles vão voltar com a série Stars and Stripes, que eles sempre fazem esses carros, com as cores da bandeira americana, sempre uma homenagem aos carros, com carros americanos, então vai estar em breve, aí nas lojas, esse, a gente não sabe, provavelmente são exclusivos do Walmart, mas a gente vai saber em breve, e também tem essas séries aqui, básicas e especiais, que eles continuam investindo, a gente já viu várias delas, já algumas delas já chegaram aqui no Brasil, mas tem o lote 4, que é só de motos, eles já tinham mostrado isso, no passado, bem legal isso daí também, e o lote 5 também é de carros, esportivos, aí de corrida e tudo mais, vamos ver o que vai acontecer por aqui nessa série, também tem a Neon Speeders, esse lote a gente já tinha visto, nós já tínhamos mostrado aqui no Terranet News, e em vários outros vídeos, lá no blog também, tem a série vintage, também todas elas são básicas, com rodas de plástico, mas feitas agora na Tailândia, e isso significa que as rodas, elas são inéditas, então bem legal, que tem alguns modelos muito interessantes por aqui, mais carros da série Ultra Hot, que também a gente já tinha mostrado lá no blog, e também aqui no Terranet News, esses mesmos carros, então também não é novidade, é uma série aí exclusiva das lojas Target, lá nos Estados Unidos, e agora mudando de assunto para Car Culture, que esse lote que a gente já viu, tem esse Golf, também tem esse Audi aqui, um lote chamado World Tour, também tem esse Toyota Supra aqui também, a Brasília, a gente já mostrou, já falamos dela aqui também várias vezes, também tem esse Alfa Romeo, que também tem uma versão Chase, toda em preto, a gente já falou bastante dessa série por aqui, não é novidade, nós já temos as fotos lá no blog do Terranet, e tem tudo também, você pode dar uma olhadinha. Aliás, lá no blog do Terranet de agora, se você for lá agora, você vai ver todas essas fotos também, então não se desespera, se você perder alguma coisa, vá lá no blog, dá uma olhadinha, porque todas as fotos estão por lá, o link do blog está aqui na descrição do vídeo, mas vamos continuar por aqui, que ainda tem muito mais coisas. Esse carro aqui eles mostraram, eu não sei qual que é, é um carro japonês, me parece ser um Honda, mas saiu muito ruim ali a foto, se alguém souber qual o nome desse carro, por favor me passa, tem um outro Honda também, aqui que tinha saído na linha básica, vai para uma linha Premium, esse Datsun aqui também, já apareceu várias vezes, não é novidade, esse Mazda RX3 aqui, também não é novidade, ele já saiu, inclusive com essa decoração na linha básica, ou algo parecido com isso, esse daqui eu também não sei, mas me parece que é um Nissan Skyline, é um novo modelo, e ele inclusive vai ter uma versão Chase, ele vai ter uma versão bem mais difícil de ser encontrada, em preto, e todos esses carros japoneses, significam que ele está, eles estão, eles fazem parte de um lote novo, chamado Japan Storix 4, então em breve, a gente vai ver mais fotos, dessa série, da Carculture, em breve, aí da Hot Wheels, tem mais coisas, tem essa, 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 essa picape, Datsun aqui, da, da série Terra Track, da série Carculture, né, do lote Terra Track, da, da série Carculture, estava previsto para esse, para esse lote, um, um, um Tesla, Cyber Truck, mas não sei se vai ter, esse, essa picape Datsun aqui, vai ter uma versão Chase, tá, eles até mostraram lá, durante a semana, no evento, na, no, no lote Race Day, tem algumas coisas bem interessantes, né, primeiro que tem, esse Nissan Z, aqui, de 2023, mas tem, esse Porsche, é, que, fez muito sucesso, né, o, o Rexy, que ele, tem a pintura aí, de um, de um Tiranossauro, e tem, a versão feminina dele, a Roxy, que é muito legal também, vai ter essas duas versões, esses carros existem, no mundo real, né, esses Porsches, então, em breve, né, já tinham anunciado, que iam fazer isso, a Mini GT também, vai fazer, esse, pelo menos, a versão do Rexy, aqui, mas, em breve, a gente vai ver esses carros, demorou para eles lançarem isso, mas, em breve, vai estar por aí, na, no lote Modern Classics, está de volta aí, esse Nissan Silvia, e ele vem com as cores do Initial D, e é de propósito, tá, não sei se é licenciado ou não, mas, de qualquer forma, é, são com as cores aí, do Initial D, também tem, esse Nissan Skyline, R33, ou R32, agora eu estou perdido aqui, e, ele vai ter, tanto essas cores aqui, da Hot Wheels, como também vai ter, uma versão Chase dele, toda em preto, que vai ser bem legal, também tem essa perua aqui, essa Subaru Forester, muita gente gostou dessa novidade, muita gente está bem feliz com essa novidade, inclusive, é um carro que nós temos bastante, aqui nas ruas do Brasil, mudando de assunto agora, vamos falar de Team Transport, eles mostraram fotos, de um lote, que a gente já mostrou fotos dos carros, por aqui, e das embalagens, então, não tem nada de novidade por aqui, são três modelos, três conjuntos, de, da série Team Transport, que vão chegar em breve, bem legal também, mas, o que nos interessa, é o que a gente não viu, tem, por exemplo, esse conjunto aqui, com esse Nissan 300X GT-S, ou GT-5, está bem ruim aqui a foto, bem legal, modelo novo, que vai estrear, nesse lote, da série Team Transport, também tem esse Supra, esse Supra aqui, é um modelo novo, que está aparecendo, pela primeira vez, numa série Premium também, ele é puxado, por uma Toyota Forerunner, então, bem legal que eles fizeram, esse Supra, bem legal esse conjunto, e tem uma carretinha nova ali, então, bem legal, vai ser bem esperado por todo mundo, também tem essa picape da Toyota aqui, nesse conjunto aqui, com esse outro caminhão, também bem interessante, e agora, a gente vai mandar de novo, falando sobre Boulevard, então, tem alguns carros que a gente já viu, a gente já viu esses daqui, já mostrei, tanto nas redes sociais do Terrantes, como lá no blog do Terrantes, a gente já viu todas essas fotos aqui, tem um destaque aí, para essa Lamborghini Contact, que eu esqueci de mencionar outra vez, mas, ele, por ser o número 100 dessa série, ele tem na embalagem, tem alguns fogos de artifício, talvez esteja difícil de ver aí, mas, se você for ver as fotos lá no blog, e nas redes sociais do Terrantes, você vai ver direitinho, que tem fogos de artifício lá atrás, também, não tem mais muita novidade, mas, aqui nos interessa, que tem esse Plymouth Savoy, ficou muito bonito esse, esse carro aqui, me parece que, tem justamente, em parceria com a revista Hot Rod, e a Motor Trend, então, muito legal, que eles fizeram esse carro, ficou bem bonito mesmo, ele tem toda uma pátina, e tudo mais, segundo os designers, ficou realmente, um trabalho muito incrível, vão esperar para ver, também, tem esse outro carro aqui, é um Chevrolet Thunderbird, não é? É um carro que já tinha aparecido, na linha básica, tinha aparecido em outras séries, no passado, mas, ele está de volta, eu não tenho certeza do nome, tem esse Porsche, claro, isso daqui é inconfundível, também, vai estar na série Boulevard, tem esse Civic aqui, muito legal, em parceria com a Spoon, hoje, no Terrantes News, você vai ver, mais fotos dele, a gente tem mais fotos dele por lá, e, vai ser uma loucura esse carro, porque, pelo menos lá na Ásia, eles são doentes, por essa, essa marca, Spoon, e tem também, a F-150 Lightning, a foto saiu péssima aí, mas, ele é um azul bem escuro, também, tem tudo para ser um carro, uma picape bem bonita, essa daqui, já tinha saído, inclusive, na série Fast and Furious, Premium, nós também temos aqui, fotos da série Carculture 2-Pack, que são aqueles, aquelas embalagens, que vêm dois carros por vez, né, tem um da Audi, né, com, não tem nada muito de novo, por aqui, tem mais um outro de Corvette, ficou bem bonito, também, esse conjunto de Corvettes, tem esse daqui da Nissan, né, com um Nissan Primeira, e também com esse GT1, aqui, né, alguma coisa assim, não está bem ruim ali, para a gente ler, também tem esse outro conjunto da Nissan, aqui, também, ficou bem legal, né, com um Nissan Silvia, e um Nissan 300, é isso? Também não sei, não tenho certeza, tem esse daqui de picapes, também, bem legal, né, também, acho que é da Nissan, eles estão adorando fazer uma parceria com a Nissan, eu também adoro minha parceria com a Nissan, então, está tudo certo, e também tem esse conjunto aqui, de Porsches, olha que interessante, esse Porsche amarelo, ele saiu, há mais de 10 anos atrás, na série Boulevard, e ele está super valorizado, hoje em dia, tem gente cobrando mil reais por ele, e agora, acho que vai quebrar um pouco as pernas, porque eles vão lançar, essa nova versão, então, pelo menos, mais gente vai ter, condições de ter esse carro, de uma forma mais barata, quando ele chegar no mercado, né, de qualquer forma, esse daqui é um belo conjunto, e em breve, vai estar, nas lojas, lá fora, pelo menos. Bom, mudando agora de assunto, para a série 1, para 43, na escala 1, para 43, que é exclusiva das lojas Target, e cada carro custa 25 dólares, não está vendendo muito bem por lá, a gente tem alguns modelos aqui, a gente viu um Porsche, agora a gente está vendo um Corvette novo aqui, também tem essa Run Rebel, bem bonita também, tem esse Mustang, que tinha saído na série Elite, e eles vão colocar também na série, na escala 1, para 43, você também tem esse Porsche Taycan Turbo, e também é um modelo novo para essa série, vários modelos novos, eles estão investindo, é para tentar dar uma melhorada nessa série, para ver se não tem tanta rejeição, quanto eles estão tendo agora. Outra série que também não está, que está sofrendo um pouco para vender, é essa série Elite 64 aqui, por conta do preço, e os modelos que não tem agradado, mas vai ter esse Porsche Safari aqui, que a foto não ajuda muito, mas dá para entender o que é, tem essa perua BMW, que também é uma boa pedida, vamos ver, parece que vai ser um belo de um carro, tem essa Bugatti aqui, a foto saiu muito feia, mas dá para a gente entender, que é um carro clássico da Bugatti, então pode ser que esse daqui, chame um outro tipo de público, pode ser que venda bem, vamos ver o que vai sair daí, tem mais essa picape aqui, que eu não tenho certeza, me parece ser uma picape Toyota, eu não tenho certeza, mas de qualquer forma, vai estar na série Elite também, você tem essa Toyota Tacoma, essas Tacomas aqui, já saíram pela GCD, que é uma outra marca bem interessante, que faz miniaturas premium, e certeza que ficou, e vai ficar melhor do que essa versão da Hot Wheels, então vamos esperar para ver, mas também é uma boa novidade, ele vem com vários acessórios, vamos ver como vai ser esse trabalho, vamos agora para a série do Red Line Club, essa Mercedes aqui, é a que vai ser vendida agora, na terça-feira, então se você quiser comprar essa Mercedes, vai lá na terça-feira, no site Mattel Creations, que você vai conseguir comprar uma para você, esse Barracuda, ele tinha estreado, como carro exclusivo, da convenção de Los Angeles, e agora ele está aparecendo no RLC, então bem legal, esse carro vai aparecer, no final de abril, começo de maio, também tenho certeza que muita gente vai gostar dessa novidade, também em abril ou maio, mais para maio, vai ter esse Pagani Huayra, que também é muito bonito, eu já vi esse carro na minha mão, lá na China, eu consegui ver esse carro, ele abre a parte de trás, o capô traseiro, ele é bem bonito, bem feito, bem legal, nem parece um Hot Wheels, então tenho certeza que também vai vender muito bem, e nós temos aqui, esse Nissan Skyline Midnight Purple, a gente tem a cor dele, aqui que é uma cor clássica, ele já saiu outras vezes, mas agora vai sair como Midnight Purple, que é uma cor bem legal dele, vai também ter esse Toyota Supra no RLC, ele abre o capô também, modelo novo, em azul também, tem também esse Mazda RX-7, aqui também, que é uma novidade, ele abre o capô também, em breve vai estar lá, tem esse Mustang aqui, Shelby, que também vai estar no RLC, ele abre o capô, promete também ser bem legal, pelo menos é um carro mais moderno, vai ser bem interessante de a gente ver, e tem também esse Mercedes 600 aqui, essa limusine do Mercedes, que olha que interessante, ele abre as quatro portas, eles nunca fizeram isso, nunca, para o RLC, então um grande desafio, para eles fazerem isso, para dar certo, toda a parte de mecanismos, encaixes e tudo mais, então um grande trabalho, que eles vão ter que fazer, e interessante também, que essa Mercedes, era uma Mercedes, que era usada, por vários visitadores, na história do mundo, interessante a Hot Wheels, fazendo um carro, com um Speed Degree, bom, nós também temos, fotos, lá do, do pós evento, da pós apresentação, que eles colocam, todos os carros, em mesas, o que eles tem, já de protótipos, para todo mundo ver, então a gente pode ver, que tem vários carros, do RLC, algumas novidades, que a gente já tinha visto, outras, que a gente está vendo agora, tem por exemplo, essa GMC Tip Room, que é um modelo novo, bem legal, essa vanzinha, então, em breve, vai estar também, lá no RLC, tem mais fotos, daí, dos carros, que a gente tem, mostrado também, tem esse Lincoln Continental, que ele abre as portas, as portas de trás, são portas suicidas, também, é um grande desafio, para eles, terem feito esse carro, promete ficar bem legal, tem esse Audi, aqui, de Rally, que abre o capô, também, que eles não tinham mostrado, em lugar nenhum, mas dá para ver aí, o protótipo, então, tem muita coisa interessante, que vai sair, no RLC, para 2024, inclusive, essa Lamborghini Miura, que abre, tanto, o capô da frente, quanto, o capô de trás, então, muito legal, esse daqui, também, deve ser um sucesso, a Tomica, já fez um desse, também, desse mesmo jeito, abrindo, atrás e na frente, vamos ver, se a Hot Wheels, consegue superar, certeza que não, então, tem aí, vários carros, do RLC, tem alguns também, na escala 1, para 43, também, para a gente, ver como que eles são, né, então, e tem também, uma vasta mesa ali, com vários modelos, básicos e premium, tudo misturado, tudo mostrando, o que que tem por aí, que vai chegar, em breve, também, nas lojas, nas séries premium, e nas séries básicas, também, e a gente consegue, pescar algumas coisas, né, que eles não tinham falado, por exemplo, essa van, da Citroën, né, ela já tinha saído, no passado, vai retornar agora, com nova decoração, você também, tem alguns chases, aqui também, preto, né, que eles chegaram, mostrar alguma coisa, outras não, na apresentação, então, tem muita coisa, bem interessante, que eles não falaram, na apresentação, mas, que vão estar, em breve, nessas séries, né, por exemplo, tem uma Pajero, ali, que tinha saído, na linha básica, foi um super tirante, e vai voltar, também, em alguma série premium, tem um Viper, que ele já saiu, em vermelho, no ano passado, vai retornar em amarelo, também, ninguém te falou isso, tem esse Nissan GTR35, aqui, do filme, do Gran Turismo, que também, é legal, né, já tinha, no vídeo, do Terrence News, a gente vai falar dele, mas, aqui, a gente tem uma outra foto dele, e, por aí vai, né, tem um monte de carros, aí, bem interessantes, que vão aparecer, a versão super, é a versão comum, do Pontiac Transan, né, que vai ser um dos super tirantes, desse ano, e, tantas outras coisas, bem interessantes, deu para ver ali, uma combizinha, ela vai ter uma nova cor, também, em breve, né, a ID Bus, da Volkswagen, tem também, esses carros de Fórmula 1, da Lotus, aqui, como eu falei, o número 4, e o número 5, e, tantos outros, aí, que, em breve, vão estar por aí, porque o contato não quis, dar o nome, aqui, por os motivos dele, mas, assim, muito obrigado, cara, pela parceria, e por tudo que você fez, pelo blog, e por você, ajudar tantas pessoas, ficarem bem informadas, bom, é isso, e agora, eu espero vocês, no Terranse News, porque vai ter, muitas novidades, por lá também, e muitos complementos, do que a gente falou, aqui hoje, sobre novidades, para 2024, então, lá, você vai ficar sabendo, muitas coisas, e, durante a semana, a gente vai ter, um monte de novidades, por aqui, vários vídeos, sobre lotes, que vão chegar, que estão chegando no Brasil, então, não perca nada, e também, é claro, aqui tem sempre muita informação, e nas redes sociais do Terranse, e no blog do Terranse, então, não perca nada, e eu espero que você tenha gostado, desse vídeo aqui, com essa explicação, aqui, correndo, de tudo que foi mostrado, nesse evento, lá, em Atlanta, então, é isso, e a gente se vê, nos próximos vídeos, valeu! E aí E aí O que é isso?